Bora, bora! Nossa Senhora, bota pra caramba no rolê, 3, 4, 5, 0, 32 motos no rolê. Ah, porra moleque, pode itar um berra também. Voltando pra salto agora. Daquele modelo. Agora só exatamente 11 horas e 24 minutos, vai chegar mais ou menos 1 hora da tarde em salto. Nossa Senhora, o rolêzinho vai ter que ser demorado, hein, caixão. Saindo aqui do Rancho da Tirolesa, São Pedro, São Paulo. Que Deus abençoe, vai, esta volta do rolê, porque o bagulho é doido, mano. Na hora que neveu, teve um cara que caiu na última curva pra chegar aqui, velho. Dava nem a 100 metros de chegar no rolê. Aí a boca não é boa, amigão. Ai, doidão, não se empolga nas curvas, hein. Como que vamos? Daquele modelo. Ela tá mandando devagar. O que será? Pelo dia tem várias curvas. Estradinha aqui é da hora, hein, caixão. Estilo Pira Fora. Cê é louco. Olha o morrão lá pra baixo. Vamos que vamos, caixão louco. Moto pra caramba no rolê, mano. Não vamos acelerar muito, porque a gente não conhece a pista, tá ligado? Então não vamos abusar, né, moleque. Minha moto balança pra caramba. Vamos tomar cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado nas curvas, doidão. A estradinha pra andar aqui é top, hein, a paisagem. Cê é louco, caixão. Ovo que vamos, daquele eu vou tê-lo. Acelerar só nas retas. Nas curvas não é a maioria de boinha. Olha só, megachoros. Nossa, tá frio, doido. Cê é louco, mano. E aí tem radar, os caras tão dando sinal ali. Olha a curva que é perigosa. Entendi. Perigosa mesmo, ó. Cê vir embaladão é osso, hein. Aqui vai. Iu-hu-hu. Tô devagar, doidão, pra não se matar, né? Tô levendo o rolê pra ir pra curtir, não pra se matar. Opa, opa, opa. Vamos que vamos. Daquele modelo. Acelerar só nas retas. Iu-hu-hu-hu. Olha as fotos do rolê hoje, ó. A mais fraquinha é a minha. Cê tá doido. Tomara que os caras esperem nós, né? Porque pra vir, né? Os caras não esperam, não. Os caras foram metendo um marcha, mano. Lombada, lombada. Outra lombada. E vai que vai, daquele modelo. Nossa, mano, o maluco é doido, véi. Passou milhão. Tô, deu um susto, mas tá um certo logo. Ó, curvinha, curvinha. Estrada com curva assim é foda, caralho. É perigoso. Tá parecendo um MotoGP o barulho. Cê é louco, mano. Nossa, nossa, nossa. Vamos que vamos. Daquele modelo. Cachoeiras. Cachoeiras. Pra cá deve ter vários picos da hora pra fazer rolê, mano. Olha a retona, moleque. Tá, menino. A retona monstra. E aí, vamos que vamos. Tá, porra, moleque. Pegamos uma retona brava agora, hein. Nossa. Cuidado, ó. Mete, marcha. Vai que vai. Vamos na bota dos caras, véi. Corvinha, corvinha. A corvinha é doidão. Tomar cuidado nas curvas. Estradinha aqui, bem dizer, é perigosa, né. Se abusar, já viu. Olha a paisagem da hora pra caramba aqui, hein, cachorro. Cê tá doido, ó. Corvinha. Corvinha. Corvinha, vamos devagar. Olha a retona monstra agora, daidão. Vai que vai. Retona, ela enrola o cabo. Vai tá ficando pra trás, véi. Esse cara já sumiu pra frente, já. E nós não sabemos voltar, véi. Aqui tem umas partes de cachoeira, hein, mano. Várias placas ficando que tem cachoeira. Olha, essa curvinha aqui já é mais... periculosa. Aí pega uma retona monstra agora. Ah, moleque doido. Vamos que vamos. Agora tá lá na frente, véi. Quanta senhora, doidão. Estradinha aqui é cenebrosa, viu. Corvinha, corvinha. Pela contramão mesmo. Opa! Deu aquele sustinho, né, que nós não sabíamos o que que tinha na frente. Mas, ó, se o baixo com o drone aqui ia ficar top, hein. Devagar, devagar. Minha moto não é pra curva. Então vamos devagar, porque ela balança muito. Iiii, tá piora. Vamos que vamos. Deus abençoe a gente rolê que tá perigoso, hein, doido. Mas a paisagem aqui é top. Olha as curvinha, mano. Curvinha é... Dá medo até umas horas, véi. Redona passou. A fala dá pra ver que é ele de longe, capacetão verde. Eu não vou abusar muito, cachorro. Eu vou no meu tempo, tá ligado? Porque eu tô fora de tomar rola em curva. Último rola na curva não deu bom, não. Ficou até barato, até. Essa curvinha aqui já é mais... É o mais perigoso, doidão. Ó. Vamos mais na moralzinha. Vai devagar, que o bagulho é louco, ó. Cê tá doido. As curvinhas tá começando a ficar mais fechadinhas. Visto que as placas já indicam. 40 por hora. E os caras sumiram na frente, véi. Os caras da turma esportiva some mesmo. Se tesoura, o cara só no vácuo. Já já não é volta. Se liga nessa retona, doido. Tá bom, moleque. Ó o cara no rachinha. Faz isso não, doido. Tá retona nervosa, mano. Chegou. Vamos que vamos, daqui é o modelo. O papel, o papel tá aqui do lado. Apoio de Rio, se inscreve lá. Naquele modelo, gato de ouro. Ah, porra doido. Olha só que retona. Só por medo, hein. Me dá pra dar 2,99. Nossa senhora. Ô buraco, véi. Fiquei por último. Ah, meu Deus do céu. Calma aí, rapaziada. Já tá chegando. Nossa senhora. O bagulho é doido, hein, mano. Ih, uh, uh, cheguei. Nossa. Tá enfileirado, uma atrás da outra. Tá retona, hein. Cê é louco, velho. Mas enfim... Olha, eu vi os de marcha, ao invés de jogar pra frente. A bebida botou pra trás, mano. Puta que marido. Ela já vô. A bici, poxa. Teve um que parou ali atrás, ali. A voltinha aqui tá mais da hora do que a vinda, ó. Já começou o rolê, já. O que aconteceu, será? O que aconteceu?